Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! MK Editora e Toca Livros Estúdios apresentam Nada Será Como Antes De J.R. Vargas, com narração de Gabriel Taco Dedicatória A minha esposa, Dr. Andréa Vargas Aos filhos que há para houver ao Senhor nos dar Aos meus pais, a Veraldo e Maria A Renata, minha irmã Aos meus cunhados e sobrinhos A nossa família amada Aos meus pastores Ao reverendo Dr. Guilhermino Cunha A Catedral do Rio As ovelhas de Jesus que estão sob nossos cuidados Aos companheiros de Ministério, Conselho e Rádio Aos meus ouvintes Aos meus leitores Ao meu avô Valério Vargas e minha sogra Miriam Agum Ao meu Senhor Jesus, depois de quem nada mais foi como antes Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você E tenha uma boa história M.K. Editora e Toca Livros Estúdios apresentam Nada Será Como Antes De J.R. Vargas Com narração de Gabriel Taco Dedicatória A minha esposa, Dr. Andréa Vargas Aos filhos que há para houver ao Senhor nos dar Aos meus pais, a Veraldo e Maria A Renata, minha irmã Aos meus cunhados e sobrinhos A nossa família amada Aos meus pastores Ao reverendo Dr. Guilhermino Cunha A Catedral do Rio As ovelhas de Jesus que estão sob nossos cuidados Aos companheiros de ministério, conselho e rádio Aos meus ouvintes Aos meus leitores Ao meu avô Valério Vargas E minha sogra Miriam Agum Ao meu Senhor Jesus Depois de quem nada mais foi como antes Capítulo 1 Infecção Generalizada Descobrindo a realidade do pecado Tim Maia foi um dos maiores cantores da música popular brasileira Sua voz é uma das mais conhecidas Em razão de seu timbre personalizado Dono de um corpo anzio exuberante Ele levava multidões aos seus shows Dias antes de sua morte Segundo a imprensa noticiou Subiu a um palco em Niterói Cantou parte de uma música Sentiu-se mal E foi imediatamente levado ao hospital Recebeu os cuidados necessários Mas seu quadro agravou-se Com uma parada cardiorrespiratória Em razão de um edema agudo de pulmão Por falência cardíaca Durante o período no hospital Teve uma infecção pulmonar E outra nos rins Em seguida Teve uma ligeira melhora Mas foi acometido Por uma hemorragia digestiva Tudo piorou Quando foi constatado Que uma infecção Havia se espalhado Pelo corpo de Tim Maia Os médicos Atestaram a morte Como causada Por uma infecção generalizada As bactérias se espalharam Pelo seu corpo Num ritmo que ele não poderia suportar Todas as enfermidades Enfrentadas por Tim Maia Foram aparentemente Controladas pelos médicos Parada cardiorrespiratória Crise hipertensiva Infecção pulmonar Infecção nos rins Hemorragia digestiva Mas quando se constatou A infecção generalizada Quase nada mais poderia ser feito Imagine que você esteja lutando Contra o inimigo Você o vence com muita dificuldade Sem cessar Outro inimigo se levanta Mas você também o derrota Outro se lança contra você E você o joga na lona Até que chega um inimigo Que você não consegue enfrentar Ele é forte demais pra você Este adversário parece conhecer As suas fraquezas E ataca onde você não pode resistir Ele é cruel E mal Ele o atinge E você cai Contudo Sua derrota não é imediata Ele ainda dá demonstração de força Pra que você perceba O quanto é fraco Você sente a presença do inimigo Dominando a área Nada pode fazer É tarde demais A sua chance acabou Ele derrotou você Uma infecção generalizada Jamais começa dela mesma Sempre parte de alguma outra complicação Quando se descobre Quando se descobre É quase sempre tarde demais Em boa parte dos casos Anuncia-se uma morte Quando se descobre Uma infecção generalizada É assim na medicina Foi assim no jardim do Éden A entrada do pecado A queda do homem e da mulher A queda do homem e da mulher Aproxima-se em muito de um corpo enfermo Tomado de uma infecção generalizada Cuja vida corre sérios riscos O pecado infectou a inocência Ela deixou de existir O pecado infectou a pureza Ela não existe mais O pecado infectou o paraíso Não se podia mais viver nele O pecado infectou o homem e a mulher Toda a humanidade foi atingida Nada mais foi igual A vida como era Morreu Todos passaram a esperar a morte Parece mórbido, sinistro Mas é real A morte passou a nascer já no momento Em que nasce a vida Morte e vida são aliadas Mas não se dão bem Vivem distantes Mas se aproximam Sedução e sem juízo Ele se olha no espelho Acha-se bonito Irresistível Em sua mente Turbilhões de mensagens O deixam agitado Derrama perfume sobre o corpo O cabelo precisa de cuidados especiais O coração em disparada Anuncia sua emoção Escolhe sua melhor camisa E comprada recentemente Custou muito caro Mas valeu a pena Pensava que a camisa A atrairia Ele tinha alguém em mente Na verdade fazia tudo pensando nela Vestia-se pensando em agradar ela Queria muito aquela mulher Lembrava-se da última vez em que a viu Ele foi até bem próximo da casa dela De longe A observava Contemplando sua beleza E estilo Ela era uma mulher muito atraente No fundo No fundo achava que ela jamais daria atenção A um cara como ele Ele é simples Seu nome É sem juízo Estratégicamente Ele procurava estar Onde pudesse encontrá-la Conhecia o lugar onde ela morava Para ele Não tinha hora ruim A tarde No crepúsculo A noite Nas trevas Era quando o sol Se punha Que ela se revelava Por certo Não gostava da luz Preferia a escuridão Algo levava em direção Aquela mulher Algo nela O atraía fatalmente Ele queria uma oportunidade De encontrá-la Era sempre tempo De tentar achá-la Ela não saía De seus pensamentos Ela estava sempre com ele Em suas lembranças Em sua memória Em seus sonhos Em suas fantasias Ela já era dele Mesmo sem ainda ser A distância entre a imaginação E a realidade Estava perto de ser eliminada Seu coração estava cheio de desejo E vazio de Deus De longe Ele a vê Ela está linda Seus passos são firmes e constantes Num ritmo leve estonteante Ela caminha Mas parece desfilar Vem em sua direção Seu coração dispara Não acredita no que está acontecendo A mulher lhe sai ao encontro Com vestes provocantes Os decotes são generosos E revelam suas formas As suas roupas Denunciam a sua intenção O que evidencia Sua astúcia de coração Sabe como atrair um homem Possui capacidade De envolver uma pessoa E torná-la frágil Como um animal Tudo faz com intensidade Torna cada momento seu Inquieta Seus pés Não param em casa É uma mulher Cheia de paixão O desejo A domina E a faz dominadora Suas roupas E seu jeito A tornam conhecida Ela não se importa Com o que pensam dela Quer apenas fazer O que deseja Quer satisfazer Suas vontades Por isso não param em casa A família não satisfaz Não tem pudores Limites e moral Dirige-se pelos sentimentos Ela está em muitos lugares Ela está pronta para atacar E encontra sua presa fácil Ela se aproxima dele E o beija O ataque vem dos seus lábios O beijo Marca a sua conquista Ela conhece a sua presa O beijo é o sinal do começo Da intimidade Do conhecimento É com o beijo Que ela diz que o escolheu O beijo É seu bote Com o beijo Ela o envenena Assim como as serpentes O nome dela É sedução Embriagado pelo seu beijo Ele ouve falar sobre religião Sacrifícios oferecidos E votos pagos Dá a entender que está tudo certo E que não há nisso Nenhum problema espiritual Ele sabe o que isso significa Tudo está pronto Consciência cauterizada Com rituais religiosos vazios E sem vida Pecados premeditados Planejados E executados com a frieza Que contrasta com o ardor De sua paixão O seu Deus É a carne E ela está disposta A adorá-lo Desvenda-se O mito da exclusividade O homem cai no canto da sereia Especialmente porque Se sente único Acredita que tudo O que ela faz e diz É somente para ele Quantas pessoas Acreditam nesta Mesma história São muitos os casos De mulheres e homens Que se envolveram sexualmente Porque se diziam Que eles Eram os únicos Os mais especiais De todos E eles acreditaram Quantas vidas Cheiram a morte Por causa do pecado Quantos se contém Com as migalhas Quantos deixam De experimentar Uma grande bênção Porque se deixam Levar pelas cantadas E estratégias do desejo Acham que tudo Está sob controle Apenas se descobre O contrário Quando é tarde demais Quando a infecção Já está generalizada O nome dele É sem juízo O nome dela É sedução Provérbios 7 Paixão impossível A notícia chegou Ao conhecimento do pai Que desfaleceu Diante do que anunciaram Suas forças Sumiram Suas pernas Se enfraqueceram Seus olhos Umedecidos O impediam de ver Não queria ver Não queria viver Os empregados Tentaram levantá-lo Buscaram água Chamaram o médico Fizeram o possível Ainda muito abalado Dizia coisas Sem sentido Para os que com eles Estavam Eu sabia Dizia ele Repetidas vezes Dizia saber Que aquilo aconteceria Lembrava Que desconfiou Desde que seu filho Lhe pediu Por que permitiu Por que não impediu Seu filho Assassinara Um dos irmãos A morte Sempre é muito triste Mas quando provocada Por alguém da família Torna-se ainda Mais dolorosa Um filho assassino Um filho assassinado E muita gente Sabia o motivo Ele estava apaixonado Sua alma se angustiava A ponto de adoecer Seu rosto caído Seu corpo Emagrecido Seus olhos Sem brilho Mostravam um desfalecimento Precoce E aparentemente Inexplicável Um amigo mais próximo Perguntou O que havia Ele abriu Seu coração E contou Vivia uma paixão Impossível Queria alguém Que não podia querer Tentava travar Seus desejos Porém não obtinha êxito Havia muito tempo Que a conhecia Ela era linda Absolutamente linda Por certo Nem desconfiava De sua paixão secreta Envolto em suas fantasias Imaginava-se Junto dela E era exatamente Isso que o adoecia E se mostrava Tão impossível Ela era Sua irmã O amigo Releva o problema Não vê mal Nesse desejo Alimenta a fantasia Encoraja a conquista E sugere estratégias A sua ideia É um teatro Uma encenação Uma armadilha Criada pra fazer Presa a mulher Desejada Ele ouve Ardendo em paixão E depois Faz como ouviu Deita-se na cama E finge-se doente Mobiliza muitos Para demonstrar Seu estado Sua cama é grande Confortável Muitos empregados O servem Mas não o quer A nenhum deles Essa é a primeira Parte do plano A segunda Vem com a visita Do pai Acamado Com voz trêmula Tossindo muito Faz a seu pai Um pedido Pediu que sua irmã Viesse ficar com ele Queria que ela Preparasse algo Para alimentá-lo Seu pedido Parecia ingênuo E simples Mas não era O pai atende E manda que a filha Cumpra o desejo Do irmão Ela vai E carinhosamente Prepara o alimento Faz o bolo De que ele gostava E ele se recusa A comer Dá ordem Para que os empregados Saiam do seu quarto Todos saem E ela fica Ele pede Que ela lhe dê Comida na boca Ela então Atende Chega mais perto Senta-se ao lado Dele na cama E passa a servi-lo Mas ele quer mais Segura fortemente E revela Seu verdadeiro intuito Diz que a deseja Há muito tempo Está na sua paixão Doentia E não controlada Segura em seus braços E puxa Para perto de si Ela assustada Tenta reagir Mas a força dele É muito superior Não consegue lutar Mas pede Que ele não faça nada Isso é uma loucura Diz ela Ele não conseguia ouvir A paixão Tomara sua mente Assim como antes Fizera com seu corpo Nada o poderia deter Ela estava ali Em seus braços Saíra da realidade O impossível Era uma certeza Diante de seus olhos O equilíbrio E a razão Estavam distantes dele Apenas atendia A sua vontade Seu desejo Sua paixão Tomou-a Estuprou-a Fez o que queria Com ato consumado Desespero e vergonha Tomaram aquela mulher Sentia-se imunda E desprezível Chorava incessantemente Seus olhos fechados Não queriam enxergar A realidade Seu corpo ainda trêmulo Sentia a dor Da invasão Seus braços Ainda tinham as marcas Das mãos De seu irmão Seu rosto Estava manchado Pelas lágrimas Seus lábios Contraídos Sua tristeza Palpável Ele realizara Seu sonho Conquistara A mulher Que ambicionara Contudo Sentimentos Antagônicos Tomavam conta Dele O prazer Se fora Sentia uma Grande aversão Por ela Muito maior Que a paixão Era o nojo Era a repugnância Que ela assaltara Não conseguia Olhar pra ela Levantou-se E impacientemente Andava pelo quarto Sua voz Antes macia E dócil Agora era Tensa E nervosa Em tom Ditatorial Ordenou Que ela se levantasse E fosse embora Não se importava Com seus sentimentos Conseguir aquilo Que cobiçara O desespero Dela aumentou Procura dialogar Com ele Fala que maior Essa injúria Que a anterior Mas ele não ouve Argumenta Procura convencê-lo Mas de nada adianta Ele chama de volta Um dos empregados Agora ele os quer Por perto Manda que ela Seja expulsa De casa O serviçal Obedece E a porta Se fecha Num barulho Ensurdecedor Ela está lá fora O seu mundo Ruiu O chão Some Sob seus pés A vergonha É toda sua E ainda maior A balada Sai sem saber Pra onde ir Não quer ir adiante Preferiria Voltar atrás Seus passos São Desengonçados Sente-se Imunda Busca rituais De purificação Chora Grita Clama Um irmão Muito querido A encontra Ele pergunta O que houve Mas parece saber Ela confirma Foi estuprada Ele sabe Quem fez Leva-a Pra sua casa E prepara Sua vingança Depois do jardim O pecado Entrou na história Da humanidade Através de Adão E Eva O primeiro homem E a primeira mulher Abriram as portas Pra ele E desobedeceram A uma ordem de Deus Comeram do fruto Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal O senhor Deus Que caminhava Junto aos dois Que os criou Da maneira maravilhosa Descrita em Gênesis Deu a eles Toda liberdade E apenas Uma limitação No jardim do Éden O criador Deu ao ser humano Uma liberdade Com limites De toda árvore Do jardim Comerás Livremente Mas da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Não comerás Porque no dia em que dela Comeres Certamente morrerás Gênesis Capítulo 2 Versículos 16 17 Os olhos E o coração Deles Voltaram-se Exatamente Para o que Deus proibira Pecado Consumado Morte Decretada A expulsão Do jardim Foi apenas Uma das consequências Do pecado Deixar o jardim Foi afastar-se Da beleza Criada por Deus Exatamente Por ter sido Esta atitude Do casal Eles descobririam Muito em breve A dor da perda Da saudade Como outros resultados Da entrada Do pecado A finitude Invadiu o mundo Dos infinitos As fronteiras Foram descobertas E a humanidade Começou Uma nova Caminhada Raramente Não somos Atraídos Pelo pecado A tendência Contraída Na queda Foi uma Forte atração Pelo pecado A luta Que tão claramente Foi descrita Pelo apóstolo Paulo Quando nos Conta que o mal Que ele não Quer E se faz Mostra-se Como um forte Conflito Travado na vida Dos que nasceram De novo O novo ser humano Já nasce Em guerra O pior inimigo dele Está nele mesmo Todo ser humano É pecador Nascemos Em pecado Vivemos As batalhas Internas De contrariarmos Uma tendência Que adquirimos E contra a qual Labutaremos Durante toda a vida O foco do pecado É nos afastar De Deus Este é o plano Desde o início Esta foi a intenção Da serpente Possuída pelo diabo Separar o ser humano Do seu criador Retirar seus olhos De Deus Impedir que ele o veja E assim O glorifique O diabo Sempre soube Que quando uma pessoa Se depara com Deus Não tem como Não se dobrar Diante deste Daí Sua luta Intransigente Faz de tudo Para que o ser humano Se separe de Deus Trabalha Para que o homem E a mulher Vejam aquilo De que gostam Em que sentem prazer E que os faça Sentirem bem E poderosos Com o coração Longe de Deus A presa Torna-se fácil E o cativeiro Mesmo sujo Terrível E mergulhado Em trevas A sua morada O diabo Sabe que Jesus Preparou uma linda Morada no céu Para os seus Por isso Não desiste De impedir Que a humanidade Veja Deus E longe do Senhor Somos fracos E frágeis Fadados a derrota E a sucumbirmos Nas garras Do império Das trevas As táticas Do nosso inimigo São sutis E traiçoeiras Não são os grandes Mas os pequenos Tropeços Que nos levam A queda O pecado Começa menor Quase desprezível Paramos Para ouvi-lo Dialogamos Com ele Assentamos Começamos A nos sentir À vontade E a infecção Começa A se generalizar Oração Se você perceber Que há pecados Que não consegue Dominar em sua vida Se reconhecer O pecado Como um elemento Extremamente nocivo E perverso A sua vida espiritual Se desejar Sinceramente Impedir Que esta infecção Se generalize Em sua vida Faça comigo Esta oração Senhor Deus Reconheço A existência Do pecado E a sua Força Em minha vida Confesso Que em muitas Ocasiões Tenho sido Dominado Por ele Agindo Conforme A vontade Dele E não A tua É verdade Que há momentos Em que perco Bom senso E tenho Atitudes Em que nada Me edificam Por isso Em nome De Jesus Eu peço A tua misericórdia E o teu Perdão Perdoa-me Por permitir Tanto espaço Para o pecado Em minha vida Lava-me Completamente Arranca Toda e qualquer Influência Do mal Em mim Para a tua glória E em nome De Jesus Amém Você acabou De escutar Um pouco Deste Audiolivro Para escutar Este audiolivro Completo Acesse Tocalivros .com Ou baixe O aplicativo Da Toca Livros Não esqueça De se inscrever No canal E curtir Nossos vídeos Toda semana Um título Novo Para você Escutar Desejamos Mais horas De audiolivros Para você Até a próxima História Tchau Tchau Tchau